Há uma live aqui para falar um pouquinho sobre o BCRI. E vocês podem interagir conosco aqui da gestão. Eu sou o Marcos, sou o diretor responsável pela gestão do BCRI, do Banestres Recebíveis Imobiliários. E eu estou com a equipe aqui de colegas também que vão me auxiliar nessa live. E o objetivo é ser, assim, simples objetivo, esclarecer o máximo de dúvidas possíveis, ficar à disposição para qualquer esclarecimento, com muita transparência, como sempre fizemos, com muita... Assim, sintam-se em casa, perguntem o que precisarem perguntar. Vamos tentar responder todas as perguntas, dependendo do tempo que tivermos. Pretendo fazer uma fala inicial aqui, falando um pouquinho sobre o BCRI, apresentando o relatório gerencial ali, explicando algumas coisas, que talvez os investidores ainda não tenham tanta clareza. e entrar em temas aí, o que vocês quiserem que a gente puder esclarecer, tá? Aqui no canto inferior direito, existe uma interrogação aqui que vocês podem enviar perguntas, né? Peço a vocês que encaminhem para os membros de equipe, que aí a gente... para membro de equipe, né, o Adriano? Perfeitamente, Marcos. E aí a gente consegue atendê-lo da melhor maneira possível. Bom, pessoal, então vamos lá. Vou falar um pouquinho aqui sobre a minha trajetória no Banestes. Sou o diretor responsável pela administração, pela gestão dos fundos de investimento do Banestes. O Banestes hoje tem 8,5 bilhões de recursos sobre gestão, de fundos aí, desde os renda fixa, multimercado, fundo de ações em parceria com algumas casas, tem fundo de debêntures incentivadas, né, agora os fundos incentivados, e temos também o BICRI na nossa carteira, né, de fundos de investimento, que é um fundo fechado, como vocês bem sabem, que é aqui o nosso show adoro, que a gente olha com muito carinho para esse fundo de investimento. É o motivo de estarmos aqui hoje reunidos, conversando com vocês. A Mestre da TVM tem, para quem não conhece, é uma empresa, uma subsidiária do Banco do Estado do Espírito Santo, especializada na administração e gestão de fundos de investimento. Possui uma equipe técnica especializada, experiente, dividida entre áreas aqui de administração e gestão, risco, compliance, com pessoas certificadas, capacitadas, para tomar as decisões necessárias no momento certo, para, sempre visando o interesse do cotista, né. Bom, eu vou falar um pouquinho da estratégia do BICRI, antes de apresentar a nossa relatória mensal. O BICRI é um fundo aí que já tem sete anos de existência, né, eu participei da concepção e distribuição das primeiras cotas do BICRI, com o World Show, junto com a equipe de distribuição, fazia parte da gestão na época. Depois eu fui para o banco e recebi um convite para voltar, para fazer a gestão desse fundo de investimento. Foram feitas nove emissões ao longo desse tempo, e as emissões, elas sempre foram, procuraram ser aquelas emissões com um crescimento orgânico, organizado, com uma rápida alocação, né. Então, isso, BICRI sempre fez com muita sabedoria, e a gente alocando rápido os recursos, sempre conseguimos entregar adequadamente rentabilidades, aí, cotiza ao longo desses anos todos, que, assim, diga-se de passagem, não foram fáceis. Tivemos aí impeachment, tivemos pandemia, tivemos muitas intercorrências ao longo desse período todo, e o BICRI sempre passou muito bem por todos esses momentos mais adversos. vivemos um momento aí de um pouco mais de intensidade, vamos assim dizer, nos últimos dias, né, pois a gente vai falar sobre cada um dos ativos na carteira que estão aí no foco, né, dos investidores um pouco mais curiosos a saber o que está acontecendo com determinados investimentos, e a gente está aqui para esclarecer da melhor maneira possível. O fundo, ele sempre teve uma pegada de você ter ativos na carteira mais high grade, e aí dá o lastro para o fundo de investimento, né, que são ativos de excelente qualidade, não que os outros não sejam, mas ativos que têm um risco um pouco mais compatível com a sua estrutura, e ativos um pouco mais ousados, que buscam um pouquinho mais de, tem um pouco mais de risco para dar aquele mix adequado para que a gente consiga entregar uma rentabilidade interessante para o cotista, e que foi o que trouxe o BICRI, né, foi um fundo de sucesso, ele é um fundo de sucesso ao longo dessa trajetória, ele continuará sendo com certeza, e nós estamos aqui nesse momento aí de um pouco de estresse, que a gente entende que o mercado está precificando de uma forma equivocada, e a ideia aqui é sermos o mais transparente para passar a nossa visão, a visão da gestão, sobre esse fundo de investimento. Eu vou pedir um pouquinho de paciência a vocês, que eu vou, troquei de computador, acabei fechando aqui o documento, que eu vou precisar apresentar, só um segundo, por gentileza. Bom, pessoal, esse é o relatório gerencial, está compartilhando, Adriano? Está não, né? Não sei o que não. Não está. Esse é o relatório mensal do BICRI, no mês de março. Bom, começa aqui com o mailing list, né, convido a todos a se inscreverem no mailing list para ter atualizado todas as informações que o gestor, que a gestão disponibiliza sobre o fundo de investimento. Esse mês, nós estamos inaugurando esse novo canal com os investidores, né, uma live com o gestor do BICRI, para ter uma proximidade maior com os cotistas, dar a ele a oportunidade de, diretamente com a gestão, esclarecer todas as dúvidas, entender quais são as estratégias envolvidas nos fundos, os acertos, né, as necessidades de ajuste. Estamos aqui para esclarecer, e isso vai ser uma rotina, né, do BICRI, né, que os cotistas tenham a possibilidade de, diretamente com o gestor, esclarecer todas as suas dúvidas. Bom, aqui um pouco sobre fundo de investimento, as características iniciais, não vou me ater a esses números aqui, né, é apenas salientar um item aqui, é que nós, desde a criação do BICRI, nós já distribuímos em rendimentos para os cotistas 200, quase 270 milhões de reais em rendimentos, né, para os cotistas. Isso é uma, é uma marca muito importante, né, de um fundo aí que tem uma longa estrada, são sete anos, e sete anos, como eu falei, passando aí por várias interpéries econômicas, vários momentos da economia, né, e sempre entregando rentabilidades adequadas para os seus cotistas. No mês de março, nós distribuímos aí 86 centavos por cota, isso deu um yield de mercado de 1,11, né, lembrando aí, né, que o IGPM está, caiu, né, está próximo de zero, depois a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre os dividendos, né, como é, os rendimentos, como é que eles são, eles são, colocados na carteira, distribuídos, calculados, né, para os investidores, aqui um gráfico aí da distribuição, dos ativos, né, um histórico de como foi distribuído. Aqui é um ponto interessante que a gente gostaria de destacar, até nós incluímos no relatório de gestão desse mês, né, uma, como é calculado, como é feita, como a gente acha essa rentabilidade que vai ser distribuída os cotistas, né, e a gente percebe muito que o mercado, ele é muito sensível, né, obviamente, à distribuição de dividendos, eu lembro no ano passado, a gente participou de algumas conversas com alguns investidores, e os investidores, ouvindo também mercado, né, como um todo, o mercado estava assim, ah, o fundo está distribuindo 1,50, 1,40, 1,30, ótimo, para o cotista sim, é ótimo, e a gente surfou essa onda distribuindo rentabilidades muito interessantes. Só que do outro lado da conta, né, nós temos ali aquele, o empreendedor que ele está tendo que honrar um compromisso financeiro um pouco maior do que habitualmente ele está acostumado, né. Nessa conjuntura econômica, se o investidor num determinado momento está mais contente porque está corrigindo um pouco mais, no outro, o empreendedor está tendo essa pressão no momento onde taxas de juros subiram bastante, né, como vocês sabem muito bem, o Brasil viveu momentos de ciclos de taxas de juros, vamos assim dizer, num curto prazo, nos extremos, veio a pandemia, o Banco Central, a autoridade monetária, o governo, todos se empenharam a manter a economia funcionando, que, reduzindo taxas de juros, né, até a própria palavra do Banco Central, excessivamente estimulativo, para que a economia ganhasse tração, voltasse a performar de uma forma mais adequada, porque não se sabia muito bem o que iria acontecer dali para frente, né, era um mundo novo, um vírus novo, uma situação que nós ainda não tínhamos vivenciado, né, na prática, existe aquela história de outras pandemias, mas esse aí foi um efeito que marcou bastante, né, e teve impactos também nas diversas cadeias produtivas que provocaram alguns desequilíbrios e que isso repercutiu em preços, né, ao longo aí da, a nível global, né, o Banco Central, em determinado momento, percebendo essa, essa escalada de preços, né, que inicialmente imaginava-se que seria algo temporário, porque a economia ainda precisava de tração, mas o que aconteceu foi que o investidor, que o consumidor ali mudou um pouco de hábitos, né, ficou mais tempo em casa e mudou um pouco sua forma de consumir, então a demanda enquanto continuou de certa forma aquecida e uma inflação aí que o mercado de certo modo não esperava, e aí o Banco Central teve que agir subindo taxas de juros, a inflação, ela, nós ficamos de certa forma correndo um pouco atrás da curva da inflação e os juros precisou subir para um patamar que o Banco Central coloca como excessivamente restritivo, né, ou seja, hoje nós estamos num ponto de vista completamente diferente daquele momento econômico onde a taxa era estimulativa, agora nós temos uma taxa restritiva e as taxas de juros servem justamente para aquecer ou esfriar a economia, né, então isso é o momento que a gente está vivendo, o Banco Central está desaquecendo a economia e isso tem provocado alguns desequilíbrios em alguns setores mais do que outros, né, mas o fato é que falando objetivamente da distribuição de rendimentos do BICRI, a gente corrige por uma média de inflação acumulada mensal dos 12 meses, desculpe, dos 12 meses e desculpe, 12 meses e essa taxa ela caiu significativamente ao longo desses últimos 12 meses, né, o IPCA saiu de 11,62 está 4,65 né, o IGPM está 14,72 para 14,77 para 0,17 então é natural que a correção monetária né, que corrige aí os rendimentos dos ativos em carteira elas também diminuam e a percepção de uma rentabilidade menor mensal pode ser uma das questões que influenciou aí na percepção um pouco mais de risco que o fundo está tendo ultimamente, tá, bom, mas a gente entende às vezes uma percepção um risco um pouco por alguns eventos que estão acontecendo mas a gente tem muita confiança na carteira que a gente tem montada são ativos de excelente qualidade são 62 ativos na carteira distribuídos né, no Becri nós temos gostamos muito da diversificação que sempre se caracterizou por um fundo aí pulverizado com muita diversificação dos seus ativos próprio processo de crescimento do fundo ele permitia isso né a gente conseguir ir crescendo e relativizando a participação de outros ativos na carteira como por exemplo foi o caso do circuito que quando nós chegamos eram quase 6% hoje né tá uma participação menor então esse trabalho aconteceu né e hoje a gente tem aí empreendimentos espalhados pelo país inteiro né ativos ligados a empreendimentos espalhados em todas as regiões do país obviamente que são eles estão concentrados aí na onde a poupança né do do país está que é região sudeste sul né depois nordeste centro-oeste norte então a gente tem aqui essa essa carteira pulverizada aqui é uma ideia também cotista da dispersão como esses ativos estão aplicados hoje é majoritariamente IPCA né isso aconteceu de uma forma assim até meio que natural que durante a pandemia é empresas precisaram é renegociar alguns fluxos de pagamentos e um e um dos pleitos da maior parte das empresas era mudar o indexador né porque o IGPM ele estava nas alturas e aquele empreendedor que tinha que pagar aquele aquela dívida inicialmente contratada com uma expectativa X estava 2X 3X só de correção então houve a necessidade de nós entendendo a situação da empresa do empreendedor do empreendimento é discutindo junto com outros cotistas em assembleia concedíamos waivers né de principal e até de troca de indexadores né então isso houve uma mudança um pouco mais natural na uma concentração um pouco maior em IPCA do que antigamente a gente tinha esse foi um dos efeitos um dos efeitos da da pandemia né temos aqui setores aqui majoritariamente corporativo e outros distribuídos aí de propriedades uberizado residencial a busca por ativos de risco do BICRI ela ela a gente ousa um pouquinho ali determinados ativos como eu falei inicialmente que a estratégia do fundo nunca foi ser um fundo high grade mas nunca foi também ser um high yield é esse mix de ativos que dão uma rentabilidade adequada que faz com que o BICRI seja um fundo de sucesso mas mesmo dentro dessa dessa pegada assim dos ativos que a gente olha com um pouco mais de possibilidade de retorno nós temos aqui é só só entre aspas né majoritariamente 98,94% são séries sênior carteira hoje ela está dividida aí com 88% de PRIS 5,9% de fundos imobiliários e tem um percentual em caixa que nós estamos buscando oportunidades de alocação mais ligadas ao momento econômico atual o que eu quero dizer com isso eu quero dizer que nós temos hoje oportunidades de alocar esses recursos em ativos que tem uma segurança um pouco maior que você tem ali um nível de garantia melhor com uma rentabilidade também mais adequada então não há necessidade de você ter que buscar ativos um pouco mais com a rentabilidade um pouco maior tendo em vista o momento que a gente vive e tendo em vista que o objetivo do fundo agora é dar aquela tranquilizada aumentar esse laço de bons ativos na carteira todos os ativos a gente acredita neles mas hoje o mercado o momento do mercado nos oportuniza investir em ativos mais seguros com boas taxas e essa que é a nossa ideia hoje porque depois do caso americanas a gente via essa dificuldade do investidor em acompanhar a necessidade de pagamentos tendo em vista as correções monetárias a inflação acumulada em determinados sites a gente sentiu na prática o evento americano e como isso repercutiu no mercado de crédito como um todo então outras empresas outras grandes empresas também apresentaram dificuldades em função desse cenário mais desafiador que há uma necessidade de ajuste rever seus modelos de custo buscando otimizar o máximo possível suas receitas reduzindo os custos ser mais eficiente para entregar um resultado conseguindo fechar suas contas adequadamente esse é o cenário que a gente está vivendo hoje volto a dizer que é em função dessa inflação mais persistente mas olhando um pouco para frente a gente já percebe que o mercado mesmo já precifica um certo corte de taxas de juros então isso num primeiro momento favoreceria esses ativos de risco os ativos mais ligados à expansão econômica daria no médio prazo um alívio maior para os empreendedores como um todo o consumidor que hoje ele está repensando gastos que ele volte a consumir num ambiente de normalidade ainda é relativamente cedo para a gente cravar isso mas como falei a inflação IGPM saiu de 14,77 a 12 meses atrás está 0,17 o IPCA saiu de 11,62 está 4,65 ainda existe sim ainda existem riscos da inflação por isso que o Banco Central tem um discurso bem alinhado em trazer a inflação para dentro da meta e não se traz a inflação para dentro da meta reduzindo os juros antes do tempo mas o que eu quero dizer é que esses juros a 2% ele era uma situação que de curto prazo curto médio prazo assim assim como o juros de 13,75 ele não permanece nesse patamar de uma forma muito por muito tempo você tem aí toda uma discussão você vê o ambiente de crédito como está como está estressado o caso americanos inclusive ele aconteceu no momento e que provocou uma restrição de crédito ainda maior eu estava vendo alguns dados que de janeiro para fevereiro o nível de crédito na economia recuou 9,5% o crédito livre então isso é uma contração muito significativa equivalente a mais altas de taxas de juros vamos assim dizer então o ambiente ainda continua difícil para determinados setores principalmente para as empresas de uma forma geral e para o consumidor também que tem que tomar crédito ou que pensa em consumir determinado produto ou fazer determinado investimento ele pensa duas vezes nisso ele está sendo mais seletivo na escolha dos seus gastos bom isso aí a gente entra um pouco no relatório aqui no comentário da gestão que a gente está vendo 37 milhões de caixa distribuição de 5.38 milhões 86 já está ali em cima aqui eu acho que entra um ponto importante interessante que nós já recebemos aqui algumas perguntas via e-mail gestão dtvm arrua baneste ponto com ponto br fiquem à vontade para mandar as questões vamos responder todas as perguntas tempestivamente às vezes a gente está envolvido aqui no trabalho pode ficar de um dia para o outro mas a gente responde todas as perguntas essa é uma orientação nossa aqui para que a equipe trabalhe aí dando o máximo de suporte para os cotistas e também estamos abrindo esse canal esse novo canal aqui para que vocês consigam interagir conosco e esclarecer todas as dúvidas com relação aos fundos de investimento que o Becri tem na carteira são fundos que estão passando por um momento de ajuste importante e que alguns questionamentos o que está fazendo na carteira esse fundo o que a gente tem para comentar é que esses fundos eles agregaram bastante resultado em determinado momento para o Becri o Becri ele acho que tem até que está aqui no relatório na parte de que resultado de FIIs está 32 milhões e 500 desde o início então é uma estratégia de fundos de investimento imobiliário que agrega também resultado para o fundo como um todo meados do ano passado nós entendemos ali que deveríamos migrar para ativos nessa crise mas alguns ativos eles estavam ali um pouco abaixo do preço de compra nós deixamos ali na carteira aguardando o melhor momento para desfazer dessas posições o cenário se agravou mais rápido do que a gente imaginava hoje os fundos estão passando por desafios em função dessa situação de crédito mais complicado o mercado ele vive de ciclos agora a gente está vivendo um ciclo de baixa há alguns ajustes que precisam ser feitos e esses fundos acabam ficando na nossa carteira e nós estamos ponderando a venda desses ativos versus preservar a distribuição de rendimentos de forma adequada então a nossa decisão é que a nossa indicativa é paulatinamente reduzindo essa exposição dos fundos de investimento e zerá-lo eu não acho que faz sentido nesse momento onde a gente está no olho do furacão onde esses fundos estão assim com algumas notícias negativas que a gente desfaça da posição a qualquer preço acho que há um momento desses fundos a gente está ponderando qual seria o melhor momento para desfazer dessa posição isso é um ponto que pode de certa forma ter contaminado uma percepção um pouco mais de risco do fundo mas os fundos hoje eles representam 5,9% da carteira do Bcri então como falei naquele mix de ativos diferentes nós temos esses fundos de investimento que agregaram bastante resultado em um determinado momento que hoje passa por um momento de realização de ajuste não é o melhor momento que eles estão vivendo mas a gente acredita em uma melhora de cenário futuros os fundos tendem a performar um pouco melhor teríamos uma janela de oportunidade para a venda mais condizente um outro ativo que nós temos na carteira que é um ativo que está meio de certa forma muito com bastante informação muitos ruídos a respeito dele o circuito de compras o circuito de compras ele nasceu de uma necessidade de uma oportunidade de se estruturar melhor a área do Brasil onde tinha a feirinha da madrugada onde atrai um polo de pessoas que vão naquela região para comprar mercadorias para revender dando uma estrutura mais adequada tanto para os lojistas quanto para as pessoas que frequentam essa região existia no início do projeto um risco de obra importante tinha algumas garantias fundos de obra de 200 bilhões sem ali diversas garantias o empreendimento ele foi entregue mas existe aí um ruído em torno desse empreendimento e hoje ele está passando por um momento de ajuste um momento de dificuldade e atrasou a parcela de fevereiro pagou início de março e procurou os os lojistas para solicitar um waiver do principal da amortização e de 50% de juros que serão incorporados no CRI no saldo devedor olhando essa conjuntura mais desafiadora para o mercado como um todo crédito mais restritivo o varejo um pouco mais estressado e acreditando que o empreendimento ele está performado e que precisa de um prazo de maturação maior foi concedido esse pleito para o empreendimento que hoje representa 3.9% para a carteira e isso dá um impacto na carteira do BQ em torno de 2% ao mês a gente fez questão de colocar também o impacto porque existe muito ruído e pode dar uma percepção de risco maior do que efetivamente o ativo traz distribuição é ruim não tem como falar que isso é bom tá mas a gente acredita que dado esse prazo e a economia voltando a performar melhor o ativo ele volte a realizar os pagamentos conforme o termo de ciclo de sação o outro ativo que nós temos na carteira também que está vivendo esse momento mais desafiador que foi impactado é o CRIWAM são os 4.6 na carteira salvo engano esse CRI é uma road que opera em diversos hotéis em vários pontos os principais pontos turísticos do país realmente sentiu esse cenário mais desafiador precisa de um ajuste na sua estrutura para continuar performando e também solicitou um waiver de amortização de principais juros até o final do ano até dezembro também foi aprovado mas com a contrapartida de aumentar a rentabilidade do CRI em meio ponto percentual em ter mais um membro dos crisistas no comitê financeiro da empresa e que os recursos remanescentes da operação sirvam para amortizar extraordinariamente os CRIs então essa foi uma forma que achamos também não é o melhor dos mundos mas é para manter a operação para manter a empresa e que no futuro ela se torne adimplente novamente o impacto na distribuição dos rendimentos aí é em torno de cinco centavos tá bom a gente continua aqui no relatório gerencial e aí é algo que a gente de uma certa forma a gente via aí que o setor de multipropriedade está sofrendo alguns distratos alguns empreendimentos vão tão bem obrigado outros empreendimentos estão passando por um processo de necessidade de ajuste alguns estão ali equilibrados mais equilibrados e eu acho que o gramado é um desses que estariam mais equilibrados mas também nesse setor foi bem impactado em função dessa nova dessas restrições não sei se vão lembrar bem passagens aéreas subiram bastante teve a pandemia nós tivemos aí um período desafiador para esse período esse setor de turismo e entendendo que assim como outros esse CRI a empresa nos surpreendeu buscando na justiça como uma uma proteção contra algumas os repasses dos CRIs que foram cedidos fiduciariamente em favor da securitizadora alegando que os recursos afetariam sua operação bom os recursos foram cedidos então isso aí a gente acredita que eles tem essa garantia real dos recursos cedidos o CRI ele vinha performando bem quando a gente olhava os extratos junto com os extratos não era algo que estava assim tão deteriorado a ponto disso então de certa forma de surpreender e a justiça concedeu inicialmente o pleito da companhia num segundo momento a segunda instância ela reformou parte da decisão houve uma mudança no controle da companhia e a companhia ela resolveu desistir da ação então a gente espera uma regularização dos pagamentos no próximo em breve mas é um ativo que a gente está acompanhando bem de perto todos os desdobramentos desse processo porque é algo que pode ter uma situação aí a se discutir ainda mas o impacto hoje é 3 centavos por conta então assim esses foram os ativos que a gente tem um pouco mais estressado nesse momento mas esse estresse é de certa forma parte do mundo do prédito não é à toa que você quando você vai fazer um investimento você constitui garantias para se a empresa se o devedor não honrar esse compromisso você executa as garantias e assim foi por exemplo com o Chris Kanix esse esse cri é um que está praticamente performado mas em função do aumento de custos do empreendimento houve ali uma confusão de contas vamos assim dizer e os recursos não estavam adequadamente circulando onde deveria então nós notificamos a a devedora e tomamos as ações que precisavam ser tomadas tempestivamente para resguardar os direitos dos crisis que foi decretação do vencimento antecipado diante do vencimento antecipado fomos para a execução e eu crie que a gente está celebrou agora em fevereiro um acordo em juízo ele já devolveu 3 milhões e 400 e a a ideia o acordo é que a partir da assinatura do contrato ele tem 120 dias para honrar os seus compromissos cumprir esse foi o acordo lá com a devedora e a gente está muito confiante na solução adequada desse processo quando a gente olha esse cenário mais desafiador de crédito a gente vê aí que com a justiça as pessoas podem pedir de tudo vai lá na justiça o juiz concede ou não e eu acho que a gente está num momento onde as estruturas dos ativos elas estão sendo testadas vamos assim dizer eu acho que esse é o caso do CRI da BR distribuidora que é o Vibra agora que ela foi comprou a BR foi privatizada a Vibra comprou e existe um pleito da compradora obviamente olhando para redução dos custos nesse ambiente um pouco mais complexo é de buscar um tribunal arbitral para discutir um contrato de outsource então a gente acha que isso tende a não prosperar porque no final das contas o contrato você é um acordo entre as partes que você tem ali você constrói determinado em modo nas especificações solicitadas a uma determinada taxa se essa taxa se você imagina que essa taxa vai ser diferente no futuro muito provavelmente você não entraria nessa construção então isso traz uma insegurança para o mercado como um todo não é um caso específico do B CRI é algo que a gente olha como uma certa insegurança do mercado mas a gente tem convicção que esse vai ter um desdobramento favorável aos contratos estabelecidos então é importante que se diga isso que os contratos são estabelecidos e eles precisam ser respeitados então assim a gente assim como você faz a sessão lá do GBI fazendo uma analogia assim um pouco exagerado o cara desconta um cheque depois recebe o dinheiro depois vai lá questionar que o cheque está fazendo falta para ele que ele sabe então assim é algo que não faz tanto sentido mas volto a dizer são discussões que vão ser na justiça e adequadamente tratados até por isso que a gente tem aqui uma equipe um pouco técnico jurídico competente para nos ajudar com todas essas questões contamos aí com a ajuda do escritório especializado para tratar esses casos relacionados ao mercado de capitais e eventualmente havendo necessidade fazemos uma contratação de escritórios especializados para nos ajudar na melhor forma possível aqui um pouco da negociação a cota ela sofreu bastante caiu acredito em função dessa situação de maior aversão a risco menor liquidez taxas mais elevadas eventos de créditos do mercado como um todo mas alguns também específicos com ativos do Bcri mas a gente tem assim confiança na qualidade da carteira dos ativos do Bcri parar de compartilhar aqui que era isso que a gente tinha para comentar na qualidade da ativa do Bcri e falar dos cotistas que nosso ponto de vista o fundo ele tende a seguir a sua vida normal passado esse momento de maior estresse então a gente até entende que o mercado está tendo uma percepção equivocada é por isso que a gente está buscando estar mais presente na live se abrindo esse canal conversando com os cotistas para que a gente consiga esclarecer todas as dúvidas e aí sim diante de todas as informações municiadas de tudo que está acontecendo o investidor ele pode tomar uma decisão mais assertiva sobre os seus investimentos eu acho que falei bastante mas eu queria abrir para perguntas aí e estamos aqui à disposição de vocês Marcos não sei se você já está me ouvindo a primeira pergunta aqui a gente recebeu bastante perguntas sobre os fundos imobiliários da carteira a gente vai fazer uma pergunta aqui tentando abranger a maioria das que a gente recebeu e qualquer coisa a gente faz mais ou não para reforçar vamos lá considerando a baixa liquidez dos fundos imobiliários da carteira qual o plano de ação em relação a posição nesses FIIs a gestora pretende concentrar só em CRI ou pretende manter posição em fundos imobiliários então os fundos negociados eles têm uma liquidez até interessante nós pretendemos sim nesse momento ir focar em CRIs isso a gente já vem falando nos nossos relatórios há um tempo a ideia é paulatinamente desfazer desses ativos e alocar em CRIs em CRIs com mais segurança onde o cotista seja aquele onde o devedor seja aquele último boleto que ele deixaria de pagar caso ele tenha aí uma necessidade ou passe por uma dificuldade porque alguns setores eles são menos resilientes em função disso uma vez o consumidor tendo que fazer escolhas ele vai escolher aquele que tem mais prioridade uma viagem dos sonhos por exemplo pode ser adiado um determinado bem pode ser adiado mas a casa própria por exemplo é algo que se eu não manter em dia eu posso vir a perder o meu sonho também então a nossa ideia é essa focar em CRIs e realmente paulatinamente ir reduzindo a exposição nesses ativos aproveitando aí as oportunidades de mercado e entendendo as condições que estão sendo negociadas qual a inadimplência do fundo acho que a gente já respondeu essa pergunta mas menos a gente hoje tem ativos aí nós temos o inadimplência foi concedido um waiver mas é o WAM é o circuito de compras ali um parcial temos o Scanics que está em processo de recuperação dos créditos concedidos via acordo judicial e tem o CRI GVI que está nesse embrólio de pago ou não paga então a gente tende uma definição favorável já houve uma alteração no controle da empresa a empresa já desistiu da ação a gente espera que os fluxos sejam normalizados para o futuro mas a gente tem acompanhado muito de perto os desenrolados acontecimentos para tomar todas as medidas cabíveis pertinentes ao processo Marcos tem uma outra aqui sabendo da dificuldade do setor hoteleiro e dos shoppings por que a gestão não reduziu a exposição então a gente acompanha o desenvolvimento da economia sim a gente entende ali alguns ativos que podem vir a ter algum tipo de problema nem todo shopping ele dá problema nem todo ativo de multipropriedade tem problema mas são setores um pouco mais exposição hoje a gente não tem shopping nesse tipo de situação tem mais ativos ligados a multipropriedade ao varejo o mercado ele não tem tanta liquidez para você também desfazer dos ativos da posição que você precisa então assim como falei o crédito é um crédito estruturado porque como a gente não tem tanta liquidez precisa de uma garantia adequada para uma vez não performando adequadamente você executar as garantias e é isso que é feito quando a gente tem qualquer tipo de problema já tem um tempo que a gente está querendo desfazer de algumas posições mas na prática na prática o mercado ele não tem tanta liquidez quando a gente gostaria para desfazer determinados ativos o fundo pretende daqui para frente limitar ter uma regra trava para limitar a exposição por devedor ou ativo então isso a regra bom tem duas regras tem a regra da legislação que é a regra onde você não pode ultrapassar determinado por força de lei tem a regra que da nossa política interna de ativos que ela é muito mais restritiva eu acho que isso dá até uma possibilidade da gente falar um pouquinho de como funciona o processo de alocação de recursos do fundo quando a gente identifica alguma oportunidade que a gente acha que faz sentido para a carteira do fundo é feita uma análise de crédito robusta inclusive sobre um dos ativos aí nós fomos procurados pelo administrador para falar a análise de vocês é muito boa queríamos conversar com vocês o que vocês acham disso 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 então assim é uma análise realmente profunda que avalia os riscos da operação só que aquilo ali é a foto você tirou a foto ela precisa ter o filme o filme precisa correr bem e aí feita essa análise de crédito inicial você parte ali para a análise de risco da carteira que vão avaliar outras questões qualitativas questões de restrição listas restritivas PLD quem são sócios e etc para dar aquele conforto para que ou minimizar eventuais situações desagradáveis como já houve assim do ponto de vista de crédito uma operação ser bastante interessante mas quando você foi avaliar ali as pessoas que estão envolvidas naquele empreendimento você tinha pessoas relacionadas uma pessoa pré-relacionada que não era do nosso interesse ter nenhum tipo de relação então isso descarta já o ativo inicialmente de gerar em parte para as outras etapas mas o risco ele avaliando o aparecer de crédito e todas essas questões ele subordinado a um outro diretor que a gente preza muito essa questão de compliance de segregação das atividades é concedido uma nota que é liberado um limite até onde a gente pode ir de determinado ativo a gente não compra obviamente o limite todo a gente preza por um processo de diversificação da carteira e esse ativo depois ele é discutido essa operação em comitê de investimento e o comitê ali delibera as pessoas que tem ali visões distintas com dadas suas formações tem economista tem matemática tem administrador tem contador então avaliando essas operações para que a gente tenha melhor segurança e tomar decisão mais acertada para fazer alocação de recursos então o limite a gente desculpa pode continuar esse que é a questão do limite a gente trata isso com muito cuidado desde sempre o PECRI sempre foi um fundo bem pulverizado com poucas concentrações 55% a nossa ideia aqui para frente é que a gente pulverize ainda mais essa carteira para a gente pelos eventos de crédito como falei às vezes você faz uma análise a carteira está muito boa daquele ativo com o decorrer do tempo ele pode ir deteriorando ou não melhorando acontece muitas vezes isso e aí a gente toma as decisões de investimento mas aí eu acho que é mais adequado manter as posições relativas mais baixas Marcos mais uma pergunta aqui só para o tempo nosso tempo já está apertado aqui já são 7 horas mas só mais uma pergunta por favor circuito de compras qual a expectativa então circuito de compras é a expectativa é que o ativo ali ele tenha o fôlego necessário para manter as suas operações de forma adequada que a economia ela volte a girar num momento assim mais adequado como eu falei assim a expectativa é de o próprio mercado precificando aqui num prazo aí não tão longo aconteça uma redução da taxa de juros isso pode isso tende a ajudar as empresas o comércio o varejista ele está muito pressionado por conta disso alivia também os consumidores de uma maneira geral mas a gente entende ali que o empreendimento ele precisa de um prazo um pouco maior para maturar como eu falei ele precisa de uma ocupação maior ele precisa assim entrar ali no menos as pessoas precisam ter mais fluxo de pessoas e acredito que as perspectivas são positivas para médio prazo por enquanto está passando por um processo de ajuste de necessidade de wave mas o processo é um conceito interessante são lojas muito pulverizadas etc então uma vez que esse empreendimento ganha tração a tendência é que os fluxos se normalizem que a gente consiga ter todos os rendimentos de amortização conforme os TS assim como a gente teve até o momento bom pessoal eu a gente está aqui com uma hora de live eu vou existe existe aqui algumas perguntas também que a gente vai responder por e-mail tá é importante a gente responder todas as perguntas tem algumas perguntas aqui falando a respeito dos fundos de investimento tá qual será o tratamento dos fios comprados a preço da Alice que perderam 50% do valor como eu falei acho que eu já abordei essas perguntas falei que a gente tem aí uma estratégia de redirecionar esses recursos para a Cris tá a Cris mais conservadores mas a gente precisa ponderar também essa distribuição de rendimentos e ainda o momento onde esses fundos estão inseridos o momento parece ser bom a gente tá reavaliando aqui a melhor condição de de venda para que a gente direcione esses recursos para a Cris tá acredito que essa é acho que eu respondi essa pergunta de forma adequada tá qualquer coisa pode mandar por e-mail qualquer questionamento que a gente vai responder da melhor maneira possível com muito transparência como nós fizemos sempre pessoal é eu queria que enormemente agradecer a vocês por esse tempo tá é a gente é vamos abrir esse canal mais vezes tá a nossa ideia aqui é pelo menos uma vez por mês é nos reunir com os cotistas deixar esse espaço aberto e para que os cotistas tenham a possibilidade de esclarecer todas as suas dúvidas diretamente com a gestão é e sempre que houver necessidade de conversarmos de estreitarmos relação em função de alguns acontecimentos a gente vai oportunamente convidá-los novamente para participar de uma de um bate-papo aqui beleza pessoal agradeço enormemente aí a o tempo de vocês tenho certeza que nós estamos aqui trabalhando dia a dia muito duro acompanhando os ativos da melhor maneira possível com uma lupa sobre todos os ativos principalmente aqueles que estão um pouco mais estressados tomando as ações adequadas buscando as melhores decisões para os investidores e a gente entende que esse ativo ele o Bcri é no preço que está assim o investidor ciente de todas as questões envolvidas a gente acha que está numa situação muito atrativa em função da sua carteira em função de algumas contaminação talvez de uma percepção de risco exacerbado que a gente espera ter esclarecido para que o fundo volte a performar da melhor maneira possível ok agradeço a todos vocês uma excelente noite bom final de semana para que o fundo Obrigado.